O acidente vascular cerebral, conhecido como AVC, é a segunda doença que mais mata no Brasil. E é a que mais causa incapacidade no mundo. Cerca de 70% das pessoas que sofrem um AVC não retornam ao trabalho depois. E 50% ficam dependentes de outras pessoas no dia a dia. E apesar desses números serem preocupantes, muita gente ainda tem dúvidas sobre esse assunto e desconhece as principais causas da enfermidade. E é por isso que o Dr. Paulo Moreira, que é neurologista, vai esclarecer esse assunto hoje aqui no Vida e Saúde. E você já pensou na doença como sendo uma defesa do seu corpo contra algo pior? Fique atento então, porque esse é o assunto do Claramente de hoje com o Dr. César Vasconcelos. E você sabe que tem receita saudável aqui. Hoje eu te ensino a fazer esse assado recheado de farofa. Vida e Saúde está começando, me espera. Eu volto em 30 segundos com muito mais pra você.